A CIDADE NO BRASIL 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 Minha Míngula Míngula Vou deixar A terra Com a terra A terra Com pelos São as igrejas É o mesmo Vídeo 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 A mente A mente Vídeo 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 Díudar Vídeo Vídeo Eu vi essa hora que vai me pular Eu vi que o cara me pular Eu vi que o cara me tular Eu vi que o cara me tular Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho